Em ponto dos volantes, a polícia prendeu um rapaz de 18 anos suspeito de matar o padrasto com golpes de foice. A motivação do crime seriam as agressões que a mãe do rapaz sofria. Quem vai contar essa história pra gente é o Fantoni Peço. Fantoni Peço está de volta, Fantoni. O filho, então, não aguentou ver a mãe apanhar e resolveu vingar. Exatamente, Saulo. O jovem de 18 anos foi preso numa ação rápida da Polícia Militar com base nos levantamentos no local do crime. A polícia foi acionada por conta do cidadão de 46 anos que foi assassinado e ao chegar ao local começaram a fazer os levantamentos e verificaram que um jovem de 18 anos, filho de uma mulher que tinha relacionamento com a vítima, poderia estar envolvido. O fato foi que esse jovem, ao ser localizado na casa da avó, ele espontaneamente, segundo o relatório da polícia, assumiu o crime. Ele contou que a mãe vinha sendo vítima de violência doméstica, agressões verbais, aquela pressão psicológica, aquele enredo, Saulo, que a gente já conhece dos homens que não têm respeito pelas companheiras, não têm respeito pela família e mesmo sendo advertido pelo jovem a respeito das agressões, das ameaças, ele passava por cima de tudo isso. E chegou um ponto em que, no final de semana, em mais uma tentativa do homem de agredir a mulher, aí o jovem entrou no meio e falou com ele, falou, olha, se você continuar desse jeito, a coisa não vai ficar legal para nós dois, não. Nós vamos tomar, eu vou tomar uma providência. O cidadão desdenhou, como a gente fala lá na roça, né, fez desdém da situação, o jovem saiu e voltou com a foice e falou com ele, falou, agora nós vamos conversar, saia para fora da casa que nós vamos conversar. E o cidadão saiu e aí os dois tiveram um novo desentendimento, só que aí o jovem golpeou o padrasto várias vezes com a foice, ele ainda tentou ainda se esquivar, mas infelizmente foi abatido, ele morreu no local. Em seguida, o suspeito saiu, foi para a casa da Avonte, foi encontrado, então ele assumiu essa situação, a polícia prendeu o suspeito, ele foi levado para a delegacia e aí, Saulo, mais um caso de violência doméstica que termina de uma forma trágica. Isso pode ser evitado, Saulo, mas infelizmente as pessoas resolvem fazer as coisas, fazer justiça pelas próprias mãos e acaba o resultado sendo esse aí. Obrigado, Fantônio, pelas suas informações, a gente pensando, você falando aí, estava pensando, vai embora não, Fantônio, que você está no vídeo, você continuou comigo, estava pensando, você falando, justiça com as próprias mãos, a pessoa não deixa o caso para a polícia resolver, não deixa o caso para o Poder Judiciário resolver, eu sei que o sangue esquenta, o rapaz, claro, lógico, ele não gostou de saber que a mãe estava sendo maltratada, apanhando lá do companheiro dela e resolveu fazer o que a polícia reprova. Agora eu te pergunto, esse filho vai ficar com a mãe? Esse filho vai continuar dentro de casa? Não, vai preso, vai ficar sem a mãe. Ele queria ficar perto da mãe, acabou resolvendo as coisas de forma errada e agora vai para a cadeia, vai responder pelo que fez, como Fantônio disse, não era para ter acontecido, situações que podem ser evitadas.